Senhor ministro, a nossa pergunta se refere ao Enem, nós tivemos um bom resultado do Enem para as escolas particulares no estado do Piauí. Agora a pergunta, como o ministério vai poder agir agora nas escolas públicas? Para que a nota também do Enem na escola pública possa chegar equivalente à nota que chegou das escolas particulares? Olha, James, na verdade, a distância da escola pública para particular é grande, mas vem diminuindo. E nós temos que considerar o fato de que a distância existe porque a escola pública recebe alunos de todas as camadas sociais, de pais com escolaridade, de pais sem escolaridade e recebe 88% da matrícula. Então a comparação, sobretudo em virtude do financiamento ser muito diferente, a escola particular investe de 3 a 10 vezes mais do que a escola pública por aluno, essa comparação deve ser feita para nos estimular a buscar superar esse gargalo e continuar promovendo uma aproximação dos resultados de uma e de outra. Mas ele existe, está diminuindo e nós temos que continuar. Agora, o Piauí, e eu parabenizo o Estado, ele tem nos revelado coisas muito interessantes. Por exemplo, o desempenho de duas escolas particulares do Piauí, aí de Teresina, uma das quais eu visitei, o Dom Barreto, mostra que é possível fazer um trabalho sério em educação particular, mesmo cobrando uma mensalidade muito abaixo daquelas que se verificam em escolas particulares do Sudeste do país, que é o caso do Dom Barreto. Então nós podemos nos valer dessa experiência exitosa no caso dessa escola. Mas também nós temos o caso de Cocal dos Alves, que é uma escola do interior do Estado, próximo à Teresina, e que vem se revelando destaque nacional, não só nas Olimpíadas de Matemática, com vários medalhistas, mas também com um desempenho extraordinário no Enem, praticamente com 100% de sucesso nos vestibulares para a Universidade Pública, para a Universidade Federal do Piauí, que adotou o Enem como processo seletivo. Então nós temos boas novas aí no Piauí, é um Estado que vem se destacando a cada ano, eu parabenizo o Estado por isso, e recebi os diretores da escola de Cocal dos Alves no meu gabinete para compreender qual é o processo, e eu pretendo visitar a cidade brevemente. Nós temos uma escola para inaugurar, acho que até já está pronta, não sei nem se foi inaugurada, mas quero visitar Cocal dos Alves, enfim, até para prestigiar o bom trabalho dos professores dessa cidade, dos professores de escola pública dessa cidade.